E nós começamos esta edição falando sobre a agricultura familiar, porque hoje, durante todo o dia, aqui na Câmara, haverá uma exposição tratando exatamente dessa produção da agricultura familiar. Os detalhes que nos traz é a repórter Mariana Pschittich, do Corredor das Comissões. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Uma forma de chamar a atenção, uma forma encontrada pela Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, chamar a atenção para as necessidades da agricultura familiar, o que tem dado certo e o que precisa acontecer ainda. Para conversar um pouco mais sobre isso, aprofundar esse assunto, a gente está aqui com o deputado Heitor Chu, do PSB, do Rio Grande do Sul. Deputado, por que tratar de agricultura familiar hoje? Precisa tratar da agricultura familiar por duas questões básicas. Primeiro, é um segmento que não é um segmento social, que seja do coitadinho. É um segmento que trabalha no desenvolvimento rural e do PIB brasileiro. E, portanto, nós estamos fazendo essa amostra para mostrar às pessoas que circulam nessa casa, no Parlamento Federal, do que nós somos, de onde é que nós viemos e qual é a potencialidade dessa agricultura familiar. Em média, produzimos 70% do alimento que vai a mês do povo brasileiro. E queremos desmistificar também essa questão de que, para alguns, a agricultura é tudo igual. Não se pode tratar de forma igual tudo. A agricultura familiar tem a função de produzir o alimento que vai à mesa do povo brasileiro. E a agricultura empresarial que tem a função de produzir as commodities para exportação. Há aí uma diferença enorme de tratamento, de política, e que nós temos bandeiras que são fundamentais para que a agricultura familiar permaneça forte e organizada. Primeiro, é manter o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Somos contra a criação de secretaria. Isso é diminuir a importância desse segmento. E, segundo, é avançar nas políticas de infraestrutura da sucessão rural e do desenvolvimento rural, para que não falte o pão nosso de cada dia na mesa de nenhum irmão nosso brasileiro que mora nas pequenas, médias ou grandes cidades. Deputado, bom dia. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Historicamente, os governos têm dado à agricultura familiar a atenção que ela precisa e que ela merece, até em função desse grande contingente de famílias, de pessoas envolvidas? Olha, nós temos que dizer que nós tivemos um divisor de águas em 1995, quando foi criada a agricultura familiar como conceito e, a partir daí, o Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse ministério evoluiu nos dois governos Lula, no primeiro o governo Dilma e decresceu no segundo o governo Dilma. As políticas ficaram muito mais frágeis. Nós já tivemos momentos de evolução muito importantes. Programas do PGPAF, do PAA, do Mais Alimento, entre outros, fizeram com que se tivesse renda no campo. E agora, nós estamos nesse momento de transição. Nós precisamos reforçar essa caminhada e estamos chamando aqui os parlamentares da nossa frente, das outras frentes que têm ligação com isso, como, por exemplo, assistência técnica de extensão rural, da água, enfim, todas as demais que têm a ver com esse segmento da agricultura familiar, para retomar esse debate e, é claro, também mostrar para a sociedade quem nós somos e a nossa amostra é justamente para isso. Venha para cá, olhe o que nós produzimos, deguste os nossos produtos e passe a consumir os produtos da agricultura familiar que você saberá que tem. Coisa boa, bonita, vai ser bom para ti e vai ser bom para o Brasil. Obrigado.